Vamos a Brasília, ao Palácio do Planalto, falar sobre o apagão que ocorreu no Amapá quando o incêndio atingiu a subestação do Estado. A Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou uma nota informando que vai apurar as responsabilidades dos envolvidos. Glauco de Queiroz conta pra gente. Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, na nota, a Agência Nacional de Energia Elétrica disse que a prioridade é resolver o problema da falta de energia no Estado provocada pelo incêndio, mas também comunicou que serão adotadas as providências para apurar as responsabilidades. E anunciou o encurtamento de prazos regimentais e também antecipou para hoje uma reunião para análise da situação com representantes do Ministério de Minas e Energia, do Organizador Nacional do Sistema ONS e também da própria ANEEL. Um relatório final deve ser apresentado em 25 dias. E se forem constatadas falhas no fornecimento do serviço de energia, as penalidades podem vir de advertência a multa de até 2% do faturamento anual da empresa concessionária. No fim de semana, o governo federal enviou geradores para amenizar a situação decorrente da falta de energia elétrica no Estado do Amapá. E no sábado foram concluídos os reparos na subestação atingida e ela já foi interligada ao Sistema Nacional. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, 76% do serviço de fornecimento de energia foi retomado já no Estado. Com você, Renata. Perfeito, Glauco. Obrigada pelas suas informações. Só isso.